Divino Espírito Santo, iluminai-me, despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a nossa salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da Salvação Os chefes do povo, como já ficou demonstrado, não têm qualquer intenção de escutar a Jesus. Por isso, o mesmo Jesus lhes desmascara a incoerência e os provoca, afirmando que os publicanos e as prostitutas usam de preceder no reino de Deus. A parábola dos dois filhos, que se compreende no quadro vetero-testamentário da necessidade da justiça, isto é, de uma fé que leva à realização da vontade de Deus na vida do dia a dia. Jesus não exalta os pecadores, nem despreza os devotos, como podia parecer à primeira vista. Mas anuncia a extraordinária proximidade de Deus em relação aos pecadores, a quem oferece a possibilidade de mudarem de vida. Mas também denuncia a incoerência de tantos crentes, representados no primeiro filho, obediente apenas nas palavras. O contraste entre pública e prostitutas e os homens da religião não é tanto uma condenação dos segundos, quanto um derradeiro convite à sua conversão. Oremos Ó Jesus Messias, tomas a defesa do teu precursor, João Batista. Ele foi enviado por Deus para preparar o povo para a tua chegada. As autoridades de Jerusalém, porém, não o acolheram. Por outro lado, os que eram considerados pecadores, se arrependeram e creram nele. Estes terão precedência no teu reino. Divino Espírito Santo, iluminai-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Oよろしく vos sal additions. If it weren't teuskたão, ativem o sininho para arroyo. O nosso grupo no рекомен pessoal, ativem o sininho para Youtube. Moitas contadas em nosso coração e íd Ş cala em seu coração. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!